Ora, saudações Netbebáticas, sejam também bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e temos aí as megas promoções do Epic Store até 17 de Junho, portanto, a cada semana vais ter um jogo gratuito, neste caso é o NBA 2K21, que tu podes fazer download até dia 27 de Maio, portanto, hoje ou já depois deste vídeo sair. Vamos ter um novo jogo a vir, portanto, um jogo misterioso a vir, todas as semanas e temos também aqui a Mega Oferta, portanto, a Mega Oferta é o Ataque das Sombras, basicamente, então, é exatamente isto, com parte das festividades da Mega Promoção da Epic, o novo pacote grátis está estreando em Fortnite o pacote das sombras urbanas, portanto, esta skin da sua versão de sombra, com a picareta, o coleta e a mochila. Para resgatá-lo na loja de ídolos, você só precisa de entrar no Fortnite pelo inicializador do Epic Games do PC, a qualquer momento de 20 de Maio a 17 de Junho, às 12h BRT ou às 2h de Portugal. Depois disso, completar os desafios no seu próprio ritmo, para desbloquear o traje rubi das sombras, as rubicheados altfito, o acerco às costas bolso de breu, a picareta fatia do sombrio e a asa delta sombra celeste. Estes 9 itens do Besteiro compõem um conjunto de sombras urbanas, uma variação sombrio do popular conjunto de listras urbanas que já está presente no jogo. Portanto, além disso, assim que fizeres a redenção do primeiro jogo gratuito, o NPA2K21, que ganhas 10€, um cupom de 10€ para comprais qualquer coisa que não esteja em promoção. Ou mesmo que esteja em promoção, mas tem que ser superior a 10€. Ok? Portanto, excelente, excelente. Tens o site, epigames.epigamesstore, por exemplo. Tens a aplicação, podes baixar para o PC e fazer o download disso. Agora, muita gente pergunta como é que tu podes ter este skin no Fortnite, se és de console. Pá, tu não tens um PC, não tens um PC. Basicamente, podes sacar a aplicação da epigstore em qualquer PC. Instala, aquilo instala. E podes instalar o Fortnite. Ou instalar o Fortnite. Portanto, se nós formos aqui depois à Store. Depois podemos procurar, por exemplo, Fortnite. Tens aqui, Fortnite, procuras o Fortnite. Tens aqui, Fortnite, não é? Tens aqui o nosso Fortnite que está adquirido, que eu tenho instalado. E basicamente é um jogo, não é? Que tu adquirindo, podes comprar também aqui os packs, não é? Compre agora. Comprar, 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 comprar. Foi assim que o Ninja fez, não é? O Ninja não jogou Fortnite durante quase 3 meses. Foi comprando as coisas na Store. E depois de tudo, de ele regressar. Portanto, o grande regresso que aconteceu esta semana. Foi ele em montes de centros desbloqueados. Ok? Portanto, podes vir aqui, mesmo que nós vamos ao Fortnite. Podes fazer essas coisas. Mas pronto. Para adquirires então o pacote da Sony exclusivo para esta mega promoção da epigstore. Instalar o Fortnite PC. Portanto, instala-as a aplicação. Vês aqui a Store. Instala-as a aplicaçãozinha. Baixar Epic Games. Etc. Portanto, instala-as, não é? Vais procurar o Fortnite. Instala-as o Fortnite. Até pode ser numa pen. E quando instala-as o Fortnite. Atenção. Tens 3 cenas para escolher. O jogo base do Battle Royale. As texturas em... Ok, foi do NBA. As texturas HD. As texturas de ultra resolução. E também o Salva o Mundo. Tu não queres o Salva o Mundo para nada. Tu não queres as texturas HD para nada. Se não jogas Fortnite PC, tu não queres isso para nada. Vais só instalar o Beta Royale. Porque a única coisa que tens que fazer é iniciar o Beta Royale. Estás no lobby. Estás no lobby. Conseguires aceder a Store. E o que é que vai acontecer? Tu inicias o Fortnite. Simplesmente isso. No PC. Até podes instalar o Fortnite numa pen. Não é? Estás a fazer login. Mete os teus dados. Inseres os teus dados de login. Super fácil. Não é? Login. 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 Fetching the name content. Isto é em inglês. Não sei porquê. Ok. Temos aqui. Temos aqui estas cenas. Claro que aqui não vou conseguir. Mas. O Beta Royale. Abaixa isto um pouco. Aqui vamos avançar. Close. A única coisa que tu precisas fazer é isto aqui. É a item shop. Tens aqui abaixo. Tens aqui o pacote. Escolhendo o pacote é muito fácil. Relembrando o que tens de fazer. Basta ires a Epic Store. Procurares no Google. Ires a Epic Store. Fazes o login. Descarregares a aplicação. Se quiseres para o PC. Instalares o Fortnite no PC. Através da aplicação da Epic Store. Da Epic Games. Não é? Easy. Easy. Fazes isso com o Steam. Fazes isso com a origem para jogares FIFA. Se jogas PC. Estás super habituadíssimo com isso. Se não jogas. Basta instalares a aplicação da Epic Store. E sacares o Fortnite. Cancelas as texturas HD. Cancelas o Salve o Mundo. E instalares só o Main. Que é o Beta Royal. Inserindo a Beta Royal. Iniciares o jogo. Vês a Store. E vês aqui o pacote das sobras. O que é que tu fazes? Partes com isso. Porque é grátis. É grátis este pacote. Portanto isto está associado à tua conta. Vais ter que ter as contas associadas. Não é? Thank you. Aí está. Nice. Já está tudo completado. Não é? Play. Quests. XP. E temos aqui. Portanto. Arrubichados. Portanto. É muito simples fazeres isto. Basta teres um PC. Tu até podes ir à casa de um amigo. Que confias. Tens a conta com a dupla segurança ativada. Não é? A segurança em dois fatores ativada. E basicamente podes fazer o login. Fazer este método. Que é o método simples. É o método original. Que tu podes então conseguir este pack gratuitamente. Ok? É muito fácil. Depois basta que tu iniciares a conta 1. Tendo as contas conectadas todas na Epic Games. Se tiveres isso feito. Basta que tu iniciares a conta na Switch. Na Xbox. Na Playstation. E vais ter então este pack. E podes fazer então os desafios por lá. Que são estes. Para ganhares então a mochila. A Asa Delta. A Picadita. E a Skin. Super easy. E a sua netpass pack. Tens a gostar. É muito fácil. A sério. Se já tens este pack. Comenta. Se não tens este pack. Ou se tens alguma dúvida. Comenta. Participem no chat. Deixa o teu like. Deixa a tua subscrição. Portanto. Subscreva o canal. Se gostaste do conteúdo. E não te esqueças de seguir-me nas redes sociais. Ficar bem. E arrasar. E arrasar. E arrasar. E arrasar. E arrasar.